A pandemia do coronavírus afetou o mundo inteiro, todos nós sabemos disso, mas algumas áreas sofreram um impacto ainda maior por causa das dificuldades em seguir as recomendações sanitárias da Organização Mundial de Saúde, a OMS. É o caso das favelas do Rio. A falta de saneamento básico, desemprego e a violência são alguns dos desafios que foram apontados em uma pesquisa realizada pelo coletivo Movimentos, que é formado por jovens moradores do Complexo do Alemão, Complexo da Maré e Cidade de Deus. Para eles, a pandemia só acelerou e intensificou a realidade vivenciada dentro das favelas. 63% dos entrevistados na pesquisa, por exemplo, afirmaram terem ficado sem água em algum momento da pandemia e mais da metade dos moradores perderam o emprego. Para a gente falar mais sobre esses impactos da Covid dentro das favelas, eu converso hoje com Raul Santiago, ativista social, relações públicas do coletivo Papo Reto e também coordena o Grupo Movimentos. E também aqui com a gente, Ricardo Fernandes, que também é coordenador do Grupo Movimentos e morador da Cidade de Deus. Ambos participaram da elaboração dessa pesquisa, que se chama Coronavírus nas Favelas, a desigualdade e o racismo sem máscaras. Meninos, muito obrigada pela presença de vocês. Sejam bem-vindos ao Papo de Juventude de hoje. Raul, obrigada pela sua presença. Eu começo a nossa conversa com você para você contar um pouquinho para a gente como que surgiu a ideia dessa pesquisa, né? E como que ela foi elaborada para decifrar aí a realidade dos moradores dessas comunidades nesse período de pandemia. Bom, primeiro agradeço a possibilidade, a oportunidade de estar aqui ocupando esse importante espaço para compartilhar, para levar para mais lugares. Essa pesquisa é tão importante, né? Que vale ressaltar que é completamente feita, né? Por pessoas que vivem nas favelas, nas periferias, né? Então é a nossa ciência, é o nosso dado, é uma favela que apesar dessas desigualdades e das violências que a gente vive, né? Tá produzindo memória, tá produzindo história, tá construindo ciência e dados. Essa pesquisa, ela surge justamente porque o time das pessoas ali envolvidas com movimentos, né? São ativistas, são pessoas que estão na rotina da favela, são crias de favela, como a gente fala aqui no Rio, né? E a gente sempre observou a realidade da desigualdade, trabalhou em cima delas, pensando soluções, pressionando o poder público, construindo caminhos para tentar reduzir um pouco da realidade gritante do que é esse Brasil desigual. E quando a pandemia foi se aproximando, né? Se espalhando pelo mundo e de fato chegando no Brasil e marcando duramente essa realidade da desigualdade, quando a gente tem lá a dona Déia, né? A primeira pessoa que se contamina quando a pessoa da casa onde ela prestava serviço, onde ela trabalhava de empregada doméstica, chegou da Europa e essa pessoa era uma mulher negra que morava a 120 quilômetros de distância daquela casa no Leblon, até a casa dela na Baixada do Rio de Janeiro, se contaminou e é a primeira vítima oficial do Covid no Brasil, né? Então isso demonstra muito dessa realidade e a ideia da pesquisa, ela surge justamente para mostrar que não cabe aquele discurso que logo se aproximava de que é uma doença democrática ali com muitas aspas ou de que nós estamos no mesmo barco, né? A realidade é totalmente diferente porque quando a gente observa o Brasil, percebe a desigualdade, o racismo a gente queria contar a nossa narrativa frente ao que estava se aproximando da realidade do nosso país. Então a gente junto com o Centro de Estudo de Segurança e Cidadania, né? Que é o SESEC, que também trabalha com pesquisas, a gente junto construiu essa estratégia para trabalhar essa memória do que é a realidade do impacto da pandemia na favela e basicamente a gente trabalhou via WhatsApp, né? O aplicativo, o WhatsApp foi a nossa grande ferramenta, a gente trabalhou com a ideia ali da bola de neve, disparou para algumas pessoas que dispararam para as outras com foco nessas três favelas, a gente usou o Google Forms como ferramenta central e em torno de 55 perguntas era o que compunha ali a nossa busca pelos dados e a gente trabalhou algumas questões como perfil socioeconômico, Covid-19 e acesso à saúde, o impacto da pandemia na saúde mental, uso de substâncias, né? Seja elas lícitas ou lícitas durante a pandemia e a violência na vida dessas pessoas. Tivemos um total de 955 respostas, né? 955 pessoas participantes e a gente conseguiu chegar aí a esse dado chocante, né? Tanto quanto o nome da pesquisa, a desigualdade e o racismo sem máscara justamente para disputar essa narrativa e mostrar que não há democracia, que não estamos no mesmo barco, que numa realidade de país como o nosso, infelizmente, a desigualdade e o racismo grita em quem consegue se isolar, em quem consegue se alimentar e em quem tem que se virar a sobreviver ou pedir socorro para minimamente ter acesso ao que comeu, por exemplo, a possibilidade de fazer uma higiene básica. Acho que é um pouco disso para começar. É, vamos falar mais sobre isso. Ricardo, bem-vindo também ao Papo de Juventude de hoje para a gente complementar aí essa apresentação inicial da pesquisa, né? A gente falou aqui da dificuldade que determinadas áreas aqui do Brasil, e a gente falando aqui mais especificamente do estado do Rio, essas áreas, dificuldade que essas áreas tiveram de seguir as recomendações sanitárias. A pesquisa de vocês aponta aí a falta de água, que é um item básico que foi muito, que é muito importante para cumprir, né? A higienização que é recomendada pela OMS. E outra questão é o isolamento social. Eu queria que você falasse dos dados que vocês conseguiram identificar nessa pesquisa em relação ao isolamento social, porque a gente sabe também que nas comunidades, as casas que as famílias vivem são lugares pequenos, né? Cômodos com muitas pessoas, e esse isolamento social acaba sendo muito difícil de ser feito, né? Oi, Priscila. Primeiro, agradecer aqui esse espaço, né? Que é extremamente importante, o espaço direcionado para a juventude, para que a gente debata e, para além de debater, comece a direcionar possíveis soluções para essas problemáticas que se estendem para além dessa pandemia. Elas são evidencializadas pela nossa pesquisa na pandemia, mas elas são fruto de décadas e mais décadas de sucateamento, abandono e distanciamento de uma prática mais humanizada do Estado dentro das favelas. No caso, essas três que a gente traz nas pesquisas, mas, infelizmente, em todas as outras também. Em relação à questão do isolamento, né? Dentro da logística arquitetônica das favelas, onde as casas são muito pequenas, são muito pouco divididas em cômodos, a gente, para além de fazer essa pesquisa, a gente também fez um trabalho humanitário, né? Os coordenadores, as coordenadoras, meu irmão Raul Santiago no Complexo do Alemão e eu na Cidade de Deus, a gente fez trabalhos para levar alimento para as pessoas, para levar suporte para as pessoas poderem fazer esses isolamentos. Porque se não fossem essas ações humanitárias de vários coletivos, de vários grupos que se organizaram para fazer isso dentro das favelas durante a pandemia, essas pessoas não conseguiriam ficar dentro das suas casas como elas ficaram. Então, o tempo que as pessoas ficaram isoladas, de alguma maneira, o momento da pandemia que as pessoas não transitaram na rua, foi causado não por todas as informações trazidas pelos jornais, não por toda a pressão trazida por todos os órgãos, mas sim por todas as articulações e distribuição de alimentos, distribuição de informação facilitada, distribuição de produtos de limpeza, distribuição de água, isso é muito importante. A gente distribuiu água, que era a coisa mais básica para o processo de evitar que a doença se expandisse. De higienização. A gente fez essa distribuição porque estava faltando água nas favelas, sabe? Nesse momento que era mais tenso, no momento que mais precisava ter água, estava faltando. Então, a gente fez distribuição de água. Então, muitas dessas pessoas conseguiram fazer algum tipo de isolamento por conta dessas ações, que também estão ali sendo identificadas dentro da nossa pesquisa. E a outra coisa é que a gente identificou que muitas das pessoas que fizeram seus isolamentos dentro das suas casas, pelos números que nos trouxeram, que estavam, na verdade, fazendo aglomeração dentro das suas casas, porque são famílias numerosas e as casas eram pequenas. Então, ainda assim, as pessoas não estavam isoladas. Então, essa pesquisa traz o quanto que foi tenso esse processo, porque foi trazida as informações, mas não foi dado nenhum tipo de suporte para que essas demandas da pandemia fossem feitas de forma adequada dentro das favelas. Se não são os coletivos, se não são os grupos que se organizaram, possivelmente os números de morte, de contaminados, seriam muito, muito, muito maior. Mas aí tiveram pessoas que se arriscaram para fazer com que toda a precariedade do Estado em relação às favelas não fosse mais estrondosa, como já foi em várias outras décadas de abandono. E, Raul, essa questão perpassa aí pela questão do desemprego também, porque muitas famílias ficaram sem renda, seja porque não tinham como ir trabalhar, seja pela questão do isolamento, ou seja por um outro problema também, que precisavam, de qualquer forma, sair para trabalhar e acabavam voltando para essas residências aglomeradas, vamos dizer assim, e o vírus acabava se espalhando. Eu queria que você contasse dessa realidade também que perpassa aí pelo desemprego, a falta de renda que acabou atingindo essa população. É muito importante, a sua pergunta conectada com o que o Ricardo falou anteriormente, porque o dado da nossa pesquisa, trabalhando nessas três favelas, aponta que 54% das pessoas perderam o emprego formal, ou seja, mais que a metade dos participantes perderam o emprego, e essa galera, 62% das pessoas que participaram, elas solicitaram o auxílio emergencial e somente 52% desse total é que conseguiram, das 62% que solicitaram. Então, tem umas matemáticas ali que mostram a gravidade dessa situação e como isso torna pior essa realidade, porque além de tudo que o Ricardo trouxe, imagina, é um conjunto de situações que conecta com os outros dados, com a realidade da pesquisa, você não tem emprego, você perdeu seu emprego formal, você está dependendo de doação para sobreviver, o tempo inteiro, em todos os lugares, estão dizendo que a gente tem que se higienizar e não aglomerar para passar por esse processo com menos danos, só que você não tem como se higienizar porque falta água, né? 37% das pessoas não tiveram água diariamente, é assustador esse processo, e um monte de gente incerta de outros caminhos da vida, não só sobre o horizonte do desemprego crescente, mas também é fato, é dado que as crianças periféricas faveladas não acessaram a educação de fato nesses dois anos, está muito defasado, o processo dessas pessoas está muito difícil nesse momento, o desemprego é um ponto que vem crescendo e elevando, vale lembrar, é importante ressaltar para as pessoas que estão nos ouvindo, que a nossa pesquisa aconteceu no ano passado, em 2020, setembro, outubro de 2020, então de lá para cá, o que a gente já observa por si só, já viu que aumentou ainda mais essas demandas, tanto de desemprego quanto de educação, espeteamento, mas eu queria colocar mais um ponto dentro disso tudo que o Ricardo trouxe, que é muito importante, e vai conectando com outros pontos, dos cinco pontos da nossa pesquisa, pensando em reflexão de violência e dificuldades, por exemplo, do isolamento social, é importante que no início, é lembrar que no início do ano de 2020, março, abril, maio, ali quando a pandemia, ela já estava no país, já estava no mundo, os alertas globais já vinham nomeando, classificando de várias formas, mas até de fato a gente entender que era uma realidade pandêmica, em abril e maio do ano de 2020, por exemplo, os números de segurança pública no estado do Rio de Janeiro, apontam que a violência policial cresceu mais de 70% nesse período, comparado ao ano de 2019, a gente já tinha pandemia, a gente já estava em alerta, e o número, a estrutura da violência do estado, se fazia presente mais uma vez, o que é muito gritante, porque como o Ricardo trouxe, o estado, e aí quando eu falo estado, a gente pensa prefeitura, município, estado, nível federal, se fez ausente nas questões humanitárias, mas ainda se manteve presente no controle militarizado da vida cotidiana, na violência direcionada para essas populações, na criminalização desses espaços de pobreza extrema, e isso foi tão grave, porque a gente estava falando para as pessoas se isolarem em casa, nesse contexto, muitas pessoas, casa pequena, não tem comida, não tem água, não tem certeza de nada, dependendo de doações, e ainda isoladas, elas passavam pelo processo de situação de ouvir, conflitos, violência, tiroteio e tal, e etc., então era um ambiente muito danoso, é uma estrutura muito grave, que a gente aponta nessa pesquisa, que é importante marcar esse fato histórico, que o estado se fez presente sim, mas se fez presente na criminalização e na violência direcionada a essas populações, enquanto as pessoas tentavam sobreviver e diante disso, no ano passado, a gente que estava gritando pelo isolamento, e nós ativistas que estávamos nas ruas, tentando ajudar essas famílias, tivemos que, nós fomos afunilados para uma realidade tão brutal nessa estrutura, onde a gente chegou ao momento de só ter como horizonte nesse funil, sobreviver ao vírus, à fome e ao tiro, essa foi a encruzilhada que alguns de nós encontramos na realidade que a gente vive. Vale lembrar também da decisão do STF, né, Raul, de impedir ações policiais, nas comunidades. Sim, ministro Fatim, junho de 2020, isso aí, indicando, e é importante também aproveitar esse espaço aqui junto com a TV Alerj, que é um avanço de pauta popular, aliada a instituições não governamentais, aliados a pessoas dentro do corpo da estrutura do poder público que perceberam que precisavam gelar pelos direitos, que não fazia sentido a urgência e a gravidade do que estava acontecendo e esse combo, né, de pressão da sociedade civil chega ao STF e a gente acaba nessa indicação, né, pelo não acontecimento de operações, ao menos nesse processo pandêmico, que infelizmente a gente vê que não houve tanto respeito assim na prática, mas é também um fato histórico, assim como essa pesquisa que a gente está apresentando. Vamos falar mais sobre essa pesquisa, a gente só vai precisar fazer o intervalo bem rapidinho agora, no segundo bloco a gente continua dando mais detalhes sobre o que vocês conseguiram identificar dentro das comunidades durante esse período de pandemia, você que está acompanhando a gente, não sai daí não, a gente volta já já. Tchau, tchau. Hum.